O que é e como usar o efeito Alter Ego para conseguir ser a sua melhor versão e ainda conseguir atingir alta performance nos esportes, no trabalho e também na sua vida? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yanchi e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada nesse conceito, nessa ideia ou nessa estratégia de forma bem profunda. E o nome da estratégia é o efeito Alter Ego, ou seja, é você criar uma identidade secreta poderosa para conseguir performar muito melhor naquelas atividades que você precisa de uma ajuda para conseguir performar melhor. Então a ideia mesmo aqui é você conseguir desenvolver um ego diferente, desenvolver uma identidade secreta para conseguir ter alta performance. E a verdade é que o Todd, Todd Herman, que é esse cara aqui da foto, ele desenvolveu, deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho melhor, ele conseguiu desenvolver essa ideia, ele usou essa ideia para ele mesmo e também ele ajudou milhares de pessoas a desenvolver essas identidades secretas para conseguir performar muito bem naquilo que elas fazem. Então, nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é esse efeito, vou te explicar como botar em prática isso mais na metade do vídeo e também vou te dar vários exemplos de como que ele e como que outras pessoas implementaram. Sendo que algumas pessoas famosas como a Beyoncé já implementou isso, como o Kobe Bryant e também o Eminem. Então várias pessoas que estão no topo do seu jogo utilizam essa ferramenta para chegar lá. E aí eu estou trazendo essa ideia aqui porque essa ideia é uma ideia de campo de batalha. Show de bola! Então eu vou trazer aqui 11 tópicos, a gente vai ver aqui 11 ideias diferentes, mas sempre trazendo aqui esse efeito alter ego, como que ele funciona, como que a gente pode aplicar isso e histórias tanto do Todd, que desenvolveu essa ideia, que escreveu um livro sobre isso e também de outras pessoas, beleza? Show de bola! Então vamos começar explicando quem é o Todd. Então o Todd já faz uns 20 anos que ele trabalha ajudando pessoas. Inicialmente ele começou com atletas, mas ele é um treinador de alta performance. Ele ajuda esses atletas e também empresários a conseguir jogar muito bem, conseguir jogar no topo do seu jogo. Então geralmente esses atletas, eles já fazem muito bem o que fazem, só que eles encontram alguns bloqueios. E aí o Todd foi o cara que, há 20 anos, já vem ajudando essas pessoas a desbloquear. E essa daqui é uma das principais estratégias que ele usa para fazer esse desbloqueio. Mas aí, o Todd teve aí 20 anos de carreira nesse processo e ele trabalhou muito diretamente com as pessoas. Então ele também fez aí vários milhares de horas de trabalho, já ajudou milhares de pessoas. Então essas informações aqui são informações realmente relevantes e eu não estaria trazendo elas aqui para ti se eu não acreditasse nessas ideias. Show de bola! Então, a gente já entendeu um pouquinho de quem é o Todd. Vamos dar uma olhadinha aqui na página dele. Todd é esse cara aqui. Por sinal, esse óculos aqui que ele está usando, ele é um óculos sem grau. Então esse óculos faz parte de uma das identidades secretas, que não é mais tão secreta assim do Todd. Daqui a pouquinho mais eu te conto que identidade é essa. Mas há um tempo atrás, lá quando ele tinha seus 21 anos de idade, ele desenvolveu essa identidade para ajudar ele na parte de negócios. Então ele estava querendo desenvolver ainda mais o business dele e aí ele estava precisando incorporar algumas características e qualidades para ele conseguir performar melhor no trabalho. E aí ele usou esse óculos que ele está usando aqui como forma de ativação dessas qualidades através dessa identidade secreta ou desse alter ego que ele desenvolveu. Então vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o livro, o efeito alter ego. É um livro que está em inglês, eu acho que ainda não tem versão em português. Mas é isso, então esse é o Todd e vamos ver aqui as ideias, as 11 ideias que eu trouxe, que eu vou trazer para esse vídeo. Bom, agora que você já entendeu um pouquinho mais de quem é o Todd e que você já sabe que ele é foda no que faz, eu quero te explicar o que é esse tal de efeito alter ego. Vamos dar uma olhadinha e vamos ter também alguns exemplos aqui para você entender. Então para você entender essa ideia, eu preciso que você dê uma olhada no filme Super Homem. Na verdade, não dá uma olhada, só lembra um pouco do filme. Basicamente, o filme, o ator principal, o Super Homem, ele tem duas identidades. Ele tem a identidade do Clark Kent, que é a pessoa da sociedade, que usa terno, que usa óculos, que é tímido, que tem dificuldade de chamar uma garota para sair. E tem a segunda identidade dele, que é o Super Homem. E que quando ele coloca a roupa de Super Homem, ele ganha os seus superpoderes e ele vai lá e faz a parada acontecer. Ele vai lá e salva as pessoas, ele luta contra os vilões e ele realmente tem uma outra atitude completamente diferente. Ele é confiante. Então, basicamente, o efeito alter ego é você utilizar de uma outra identidade para conseguir performar muito melhor naquelas atividades que você precisa performar melhor. Então, basicamente, nós temos várias áreas da nossa vida e algumas delas a gente está com dificuldade de conseguir performar bem. E aí, a gente pode usar essa estratégia para performar muito melhor, para ser uma versão nossa daquela performance muito melhor. E, logo de cara, eu quero dar alguns exemplos de pessoas famosas que usaram um alter ego. Então, uma das pessoas famosas que usou um alter ego foi a Beyoncé. Então, a Beyoncé, quando ela tinha lá, quando ela era adolescente ainda, ela era cantora de música gospel. Ela era cantora da igreja. E ela era muito tímida, ela não era uma guria muito extravagante. E, quando ela começou a fazer a transição de cantar rap, funk e outras músicas mais chamativas, mais vulgares, que precisavam que ela dançasse de forma super sensual, de forma super sexy, ela simplesmente não conseguia fazer aquilo direito. A identidade era completamente diferente e ela não conseguia fazer aquela performance. Não conseguia cantar de forma sexy ou de forma mais sensual. E aí, ela acabou desenvolvendo essa personalidade, a Sasha Fierce. E aí, quando ela subia no palco, ela não era mais a Beyoncé tranquila, calma, tímida. Ela era a Sasha Fierce, que era extravagante, que gostava de se aparecer, gostava de se mostrar, gostava de cantar, era feliz. E essa personalidade ajudou ela bastante a fazer isso. Por sinal, aqui tem uma entrevista. Eu vou deixar essa entrevista aqui nos comentários, onde ela explica um pouco mais dessa identidade secreta, que já não é mais tão secreta, né, porque ela contou nas entrevistas. E, por sinal, até um dos álbuns que ela fez, ela escreveu o título do álbum, é esse, Eu Sou a Sasha Fierce. Então, ela abriu e contou isso. E, por sinal, essa ideia aqui, muitas pessoas de alta performance utilizam. Mas, muitas vezes, elas não contam isso, não saem contando isso pra todo mundo. Porque, muitas vezes, elas são também julgadas por isso. E isso é uma... é muito triste, mas acontece. Um outro cara muito famoso, que, por sinal, já faleceu. Então, meus pêsames aí, pelo falecimento dele já, é o Kobe Bryant. Então, o Kobe, ele desenvolveu o Black Mamba. E ele usou essa identidade secreta, ou esse alter ego, porque ele tava passando por uma dificuldade muito grande no jogo dele. E aí, na verdade, eu não sei completamente a história, mas eu sei que ele desenvolveu esse alter ego. E aí, ele usou esse alter ego pra entrar na zona e conseguir, na zona, eu digo, entrar no papel dele ali, como jogador de basquete. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui nesse vídeo aqui, por exemplo, ele conta como que ele usou isso pra entrar na quadra. Ele era jogador de basquete e ele entrava com uma atitude totalmente diferente. Ele entrava com uma atitude de um Black Mamba, que é uma cobra, e pra ele aquilo era super poderoso, a ponto dele ficar... Ele era um cara totalmente diferente dentro da quadra, uma vez que ele adotava essa identidade. É como se ele se tornasse aí o super-homem, ou a Beyoncé também se tornava a super-Beyoncé, que dança de uma forma totalmente diferente e impactante. Show de bola! Então, agora você já conheceu aqui algumas ideias, você já sabe o que é esse efeito alter ego. Agora, eu quero te explicar um pouquinho de como que... Eu quero te explicar um pouco de como que o Todd encontrou isso. Como que ele... Como que o Todd encontrou isso? E o Todd, ele encontrou isso porque, quando ele estava lá na sua adolescência, ele jogava futebol americano. E aí, vamos encontrar o Todd aqui de novo. O Todd, ele jogava futebol americano. E ele era muito magro naquela época. E ele estava com pouca confiança no jogo dele. Então, basicamente, ele desenvolveu um alter ego, ele desenvolveu uma outra personalidade para jogar futebol americano. E ele chamou essa personalidade de Drônamo. Isso mesmo, Drônamo. Que foi, na verdade, uma junção de vários heróis para ele. Então, o interessante dessa ideia aqui é você encontrar um herói. É você encontrar algum animal. Encontrar alguma coisa que te emocione bastante. E que tem aquelas qualidades que você quer implementar para você. Para conseguir performar muito melhor aquilo que você quer performar. Então, no caso da Beyoncé, ela queria performar dança, cantar. Então, ela desenvolveu a Sasha. O Kobe Bryant, ele queria performar na quadra, no basquete. E ele queria ter as qualidades daquela cobra preta que tinha as suas qualidades. E para ele, ser um Black Mamba era algo muito poderoso. Era algo que elevava muito o estado dele. No caso do Todd, quando ele era adolescente e começou a usar isso sem querer. Ele desenvolveu o Drônamo. Então, eu vou botar aqui. Drônamo. Te confesso que eu não sei se é assim que se escreve. E eu quero deixar bem claro aqui também. Da onde que eu tirei essas ideias. Eu ouvi duas entrevistas bem extensas com o Todd. E eu gosto muito de ir anotando as entrevistas que eu ouço. E o que eu fiz aqui foi compilar essas ideias. Para conseguir te apresentar elas de uma forma super didática. Que você entenda essa ideia. E consiga realmente aplicar isso na sua vida. Então, no caso, ele desenvolveu o Drônamo. E foi a junção, então, de vários guerreiros. Foi a junção de outras pessoas também. Que eu não lembro bem quem era. Mas ele juntou e fez essa personalidade. E aí, ele não jogava como o Todd Herman. Que era pouco confiante. Que era tímido. Que era magrinho. Ele jogava como sendo aqueles personagens juntos. Que tinham muito mais gana pelo jogo. Que corriam muito rápido. Então, ele passou a performar. Não por ele. Mas pelo Drônamo. E aí, tem um lance bem interessante nisso. Foi assim que ele começou. Daí, ele conta também que ele criou uma rotina. E ele tinha um capacete. E ele colocava cartas dentro do capacete. E essa rotina, ela ativava nele essa nova personalidade. E a partir daquele momento que ele estava ativando aquilo. Ele tinha que agir como se ele tivesse aquelas qualidades. Que aquela personalidade tinha. No caso, o Drônamo. Show de bola. Então, foi assim que ele começou a encontrar essas técnicas. E depois, é claro que ele foi melhorando isso. E foi ajudando outras pessoas a fazer isso. Então, ele trabalhou por muito tempo. Ainda hoje, ele trabalha também com atletas. Com jogadores de futebol americano. Jogadores de hockey. Jogadores e atletas de vários campos diferentes. E essa daqui é uma das grandes estratégias que ele usa. Legal. Então, agora, eu quero explicar uma das dificuldades que as pessoas têm com essa questão de ego e de alter ego. E como que o Todd conseguiu desenvolver um outro alter ego bem mais tarde na vida dele. Então, vamos lá. 20 anos depois que ele desenvolveu o Drônamo. Ele foi desenvolvendo outros personagens. Mas um dos personagens que ele desenvolveu, eu vou te contar agora. E esse daqui é a ideia trazendo trabalho para casa. Então, basicamente, a ideia é a seguinte. Muita gente, muita gente também da parte militar, policiais, pessoas que trabalham, ou até mesmo empresários, chefes. Muita gente acaba trazendo o trabalho para casa. Ou seja, eles agem da mesma forma que eles ageriam com seus empregados, com seus subordinados. Ou eles pegam a forma como que eles agiriam no trabalho e acabam implementando isso em casa. Com a mulher, com os filhos, com a família. E aí, o Todd conta que ele teve que desenvolver uma personalidade para ser o Todd pai. Então, ele conta que teve um dia que ele chegou em casa, estava lá com a família. E aí, a filha dele, que é bem emocional, que é bem emotiva, ela estava brigando com ele, chorando com ele. Acho que ele comprou uma boneca errada, que ela não queria. E ele estava respondendo para a filha dele com a mesma energia. E aí, depois que passou um pouco a briga, ele pensou um pouco e ele notou que ele estava fazendo isso. Que ele estava trazendo o trabalho para casa. Ele estava agindo em casa da mesma forma como ele age no trabalho. Então, a verdade é que a gente tem identidades que a gente usa em ambientes diferentes. No trabalho, você age de uma forma, em casa de outra, com a sua esposa ou esposo de outra. Com os amigos, é outra forma totalmente diferente. Se você faz academia, você vai também agir de forma diferente. Então, esse aqui é um problema que muita gente tem. Trazer o trabalho para casa. Não conseguir deixar no escritório a personalidade do escritório. E aí, o Todd falou que percebeu isso e resolveu criar um alter ego que se chamava Rogers. E esse alter ego era a junção do pai dele com mais algum outro herói para ele, que tinham qualidades que eram boas para o personagem pai. Para o jeito que ele queria performar como pai. E aí, nesse dia que a filha dele estava lá brigada com ele, ele foi lá, ele se ajoelhou e ele fez o que... Ele agiu da mesma forma com que esse personagem aqui agiria. Ele deu um abraço nela, deu um sorriso para ela. E nesse momento, tudo passou a ser mais tranquilo, mais calmo. Então, vamos lá. Você pode desenvolver esse alter ego para qualquer área da sua vida. Talvez você está com dificuldade com o seu relacionamento com a sua esposa. Você pode, muito bem, desenvolver um alter ego de como que você é quando você está só você e ela. Mais amoroso, mais carinhoso, mais presente. Então, tem várias qualidades que a gente precisa em ambientes diferentes. E a gente pode desenvolver um ego, um alter ego, ou uma outra personalidade para ser ali. E aí, tem muita gente que fica preocupado. Tá, Rafa, mas eu não vou estar fingindo? Eu não vou estar sendo falso? A verdade é que não. A verdade é que você já faz isso naturalmente, sem perceber. Aqui, o que vai estar acontecendo é que você vai estar fazendo conscientemente para conseguir performar e ser a sua melhor versão naquele momento. Então, em casa, ele precisa ser o Todd, pai. O Todd que é presente, que brinque com seus filhos, que dá um sorriso, que tem essa energia de pai. No trabalho com o seu time, ele precisa ser o líder. Ele precisa fazer outras coisas. Ele precisa ter um outro processo. E, na sua vida, é bem parecido. Se você vai na academia e você quer ficar forte, ou você quer emagrecer, você precisa de uma atitude. Se você vai dançar salsa, você vai precisar de uma atitude totalmente diferente. São outras características que você vai precisar. Então, a gente pode ir moldando e desenvolvendo isso. E, daqui a pouquinho mais, eu vou te explicar como fazer isso. Eu vou te dar um passo a passo de como desenvolver essas personalidades paralelas ou secretas para você performar muito melhor naquilo que você quer. Show de bola! Mas, então, ele desenvolveu o Rogers. E você já conhece o Drônamo. E vamos agora falar dos quatro. Vamos aqui, a gente está na ideia número cinco. Na ideia número cinco, eu quero passar os quatro Outer Egos que o Todd usa hoje. Então, vamos lá. O Todd usa hoje quatro personagens. Que é o Super Rich. É o Play... Play For You. O Lord Vader. E o Rogers. Show de bola! Então, o que acontece é o seguinte. Eu já te falei aqui do Rogers, que é a personalidade pai dele. Ele usa quando ele é pai. E, nessa daqui, ele usa um moletom. Então, você vai ver que, nessa ideia aqui, é muito comum o Todd e algumas pessoas usarem algum tipo de... Algum símbolo, algum objeto, para ativar a personalidade. Para ativar essa nova versão que ele quer agir através de. Então, no caso aqui, da personalidade pai do Todd, ele usa um moletom. Nesse daqui, ele usa uma máscara. E aqui, eu devo estar... Deve estar tudo escrito errado aqui, tá, pessoal? Mas... Isso aqui é o jeito que eu acho que se escreve cada uma das personalidades dele. Mas o Lord Vader usa uma máscara. E essa personalidade aqui, ele desenvolveu para conseguir escrever. Então, tá. Então, teve um momento que o Todd resolveu escrever o livro dele. Ele escreveu esse livro. O Efeito Alter Ego. E, ao escrever esse livro, ele estava passando por muita dificuldade. Ele estava passando por o que eles chamam de bloqueio criativo. Ou bloqueio de escritor. O bloqueio de escritor acontece quando você está com muito... Bom, tem vários motivos de que acontece. Mas, basicamente, você não consegue sentar para escrever. Parece que tem um bloqueio que está te bloqueando. E aí, no caso dele, ele estava muito preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. E ele começou a pensar. Caramba, eu já usei esse assunto, essa ideia de Alter Ego, para conseguir jogar melhor, para conseguir performar muito melhor no futebol americano. Como o Drônamo. E eu já estou usando isso como pai aqui. Eu sou o Rogers, como pai. E também, ele... Ele pensou. Tá, eu posso desenvolver, então, um Alter Ego para me ajudar a escrever o livro. Preciso escrever o livro. Preciso pegar essas ideias e trazer para o livro. E aí, ele resolveu trazer o Darth Vader. Ele resolveu pegar algumas das qualidades que ele achava importantes do Darth Vader e trazer para ele. E aí, ele escreveria através dessa personalidade. E foi o que ele fez. Ele foi lá, comprou uma máscara do Darth Vader, gastou 500 dólares nisso. E ele não escrevia como pessoas normais. Ele botava a máscara e começava a escrever o livro com a máscara. E a ideia dele é a seguinte. O Darth Vader, que eu botei aqui como Lord Vader... Ele não se preocupa com o que as pessoas pensam. O que ele quer fazer mesmo é fazer o que ele tem que fazer. Então, o Darth Vader tem essas características que o Todd queria para ele nesse momento de conseguir escrever. E aí, ele desenvolveu essa faceta dele, essa personalidade dele de quando ele está escrevendo. E ele diz que é bem engraçado porque, de vez em quando, a esposa dele chegava no escritório e ele estava com a máscara posta escrevendo. E aí, ela vendo aquilo, ela já sabia... Ah tá, ele está escrevendo. Deixa ele no canto dele. Mas legal. Então, tem também a personalidade aqui do Playful You. E essa daqui é a personalidade do produtor de conteúdo. Então, nesse caso aqui, ele desenvolveu essa personalidade porque o normal, quando a gente vai fazer uma palestra, quando a gente vai gravar um vídeo, é a gente querer usar um terno, usar uma gravata, estar sempre bem vestido. E ele começou a perceber que, ao fazer isso, ele desconectava com o público que estava assistindo aquilo. Que ele precisava dar uma relaxada, que ele precisava ser mais natural, ser mais tranquilo ao falar em público, fazer palestras, gravar vídeos. E aí, ele desenvolveu essa personalidade para essa função. Para conseguir ser mais tranquilo ao falar em público e ao gravar vídeos e ao produzir conteúdos. Beleza. E, por fim, tem o Super Rich. A história do Super Rich também é legal. E essa daqui, ele desenvolveu para Business. Então, tá. No caso aqui, ele queria trabalhar com o time dele. Vamos botar time. Na verdade, hoje em dia, ele usa para time, mas lá no começo, e essa é a história que eu vou contar, ele usava para conseguir performar. Então, vamos lá. Quando ele tinha os seus 21 anos de idade, ele resolveu que ele queria ir para Business. Então, ele já tinha trabalhado por centenas, talvez até mesmo milhares de horas com atletas, e ele já tinha muito resultado no que ele fazia. Ele já era um cara bom no que ele fazia. Ao mentorar atletas a atingir alta performance na vida deles. Legal? Só que, quando ele resolveu ir para Business, ele tinha que fazer contato com outras pessoas. Ele tinha que fazer palestras. Ele tinha que começar a vender um pouco dessa expertise dele. Só que, nessa época, ele tinha 21 anos. Nessa época, ele tinha a cara de alguém que tinha 13 anos. Ele era magro, e ele não tinha muita confiança de falar em público, e ele ficava preocupado que ele não tinha PHD. Ele não era doutor em psicologia. Ele não tinha escrito três livros ainda. Então, ele estava preocupado com isso, e essas coisas faziam ele parar. Faziam ele não querer fazer as ligações que ele precisava fazer. E ele estava com esse dilema. E, mais uma vez, ele pensou, caramba, eu já ajudo... Está tendo uns barulhos aqui. Mas, nesse momento, ele pensou, caramba, eu já usei o drônomo antigamente. Por que não desenvolver uma personalidade aqui, que pode me ajudar a desenvolver esse negócio, a fazer isso acontecer. E aí, ele criou o Super Rich. Que era... Vamos pegar aqui, eu tenho aqui uma parte. Legal. Ele desenvolveu o Super Rich, E, daqui a pouquinho mais, eu vou te explicar quais são as características do Super Rich. Quais são as... Quais são as qualidades do Super Rich. Mas, legal, então. Ele criou... Ele tem, hoje em dia, esses quatro super egos. E, antes de começar a te dar o passo a passo, que está aqui no set, eu preciso dizer que nós precisamos aprender a brincar com essa ideia. Show de bola. Então, a verdade é que a gente precisa aprender a brincar com essa ideia. Começar a aprender a brincar aqui, a gente pode desenvolver uma personalidade paralela para nos ajudar a desenvolver as atividades e performar muito melhor naquilo que a gente quer performar. Então, eu vou te confessar uma coisa de mim. Eu tenho muita dificuldade em falar em público. Talvez, ao me ver aqui conversando e falando e explicando essas ideias, parece que eu não tenho essa dificuldade. Mas, a verdade é que eu tenho. se eu for conversar com 50 pessoas agora, se me colocarem 50 pessoas na minha frente agora, eu vou ter uma certa dificuldade. Legal. Mas, aí, talvez eu fique tímido. Talvez eu acho que as pessoas não vão querer ouvir o que eu tenho para dizer. Talvez eu queira falar tudo muito rápido. E, de vez em quando, você deve perceber isso comigo aqui em um vídeo como esse. Mas, aí, o que eu posso fazer? Eu posso desenvolver uma personalidade diferente que vai ser o Rafa palestrante, digamos, que vai palestrar pelo Rafa normal. Então, eu vou deixar o Rafa normal, o Rafa que é mais tímido, que é introspectivo. Eu vou deixar ele de lado um pouquinho e eu vou me transformar rapidamente por uma ou duas horas no Rafa palestrante. Então, a gente pode ir brincando com essa ideia e, ao brincar com essa ideia, ao voltar a ser criança, porque o que acontece, que eu não expliquei antes, deveria ter explicado antes, é que as crianças, elas já fazem isso naturalmente. Quando a gente é criança, a gente vai jogar futebol, por exemplo, é muito normal tu dizer assim, ah, eu sou o Ronaldinho Gaúcho, quem tu é? A pessoa diz lá, ah, eu sou o Cristiano Ronaldo, ah, eu sou o Beckham. E aí, todo mundo joga através de uma personalidade. Como que seria se eu jogasse como o Cristiano Ronaldo? E aí, você vai lembrar como que o Cristiano Ronaldo joga e vai jogar muito melhor. Por sinal, eu acho que eu fiz isso há uns anos atrás, quando eu jogava futebol. Então, eu jogo na zaga, geralmente, e aí tem um jogador do Internacional, que era o Lúcio. Ele existe ainda, tá vivo, certamente, mas na época era um dos grandes zagueiros do Brasil. Até jogou na seleção várias vezes e ele jogava muito bem, eu gostava do jeito que ele jogava. Então, eu acho que eu acabei incorporando, sem querer, algumas das formas de jogar do Lúcio quando eu jogo futebol. E é isso que as crianças fazem o tempo inteiro e elas brincam com isso e elas fazem isso naturalmente. Só que, com o passar do tempo, a gente vai se tornando adulto, a gente vai desenvolvendo uma parte do cérebro aqui, que é o córtex pré-frontal, e a gente vai deixando de lado essa ideia de usar um outro ego, usar uma outra personalidade para performar aquela atividade. mas a gente então precisa aprender a brincar com essa ideia. Show de bola! Então, quando você for aplicar isso na sua vida, não seja tão rígido, seja mais tranquilo, mais maleável, aprende a aprender isso novamente. Aprender a aprender, é isso aí, porque você já fazia isso quando você era pequeno, você já fazia isso quando você tinha lá os seus 5, 6 anos de idade. Só precisa relembrar como é que faz e fazer como se fosse. E aí, conforme você vai fazendo como se fosse, isso vai se tornando cada vez mais real, essas características. Show de bola! Então, vamos fazer aqui agora o passo a passo de como fazer isso. E talvez você já esteja vendo qual que é o passo a passo, porque eu vou, conforme eu vou dando exemplos aqui, você vai vendo como que ele fez ou como que outras pessoas fizeram e... Legal! Então, vamos ver aqui no passo a passo e eu também vou dar um exemplo. Então, vamos lá! O primeiro passo desse processo é o seguinte. O primeiro passo aqui é encontrar uma área que você está com dificuldade. Legal? Então, pega uma área da tua vida que você está com dificuldade. Você quer o quê? Você quer ser um pai melhor? Você está com dificuldade de ser um bom pai? Você está com dificuldade na sua carreira? Como que você performa nos negócios? Você está com dificuldade em jogar futebol, por exemplo? Em jogar basquete? Em performar como... performar sensualmente no palco? Fazer uma palestra? Gravar vídeos? Escrever um texto? Então, pega uma área da tua vida que você está com dificuldade e que você queira melhorar. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é se perguntar o seguinte. O segundo passo é se perguntar o que eu não gosto em relação a isso. O que está faltando? O que eu não gosto? O que está faltando? Quais que são as características que eu não estou conseguindo desenvolver aqui? Por exemplo, imagina que eu nunca tenha feito um vídeo no YouTube e que eu esteja com muita dificuldade porque eu estou com medo de ser julgado pelas pessoas que vão me assistir. Legal, então tem uma área gravar vídeos no YouTube e estou com dificuldade porque eu estou com medo do julgamento das pessoas. Tá, legal. Então, eu já sei essas duas coisas. Agora, terceira etapa é qual superpoder você você quer? Qual superpoder você quer? Se você tivesse um superpoder, qual que você quer para conseguir performar melhor nessa atividade? No caso do exemplo que eu dei, nunca fiz vídeo, morro de medo de gravar um vídeo e quero fazer isso. Qual superpoder que eu quero? Talvez o meu superpoder é não me importar com o que as pessoas pensam ou acreditar que as pessoas querem aprender comigo. Legal. Então, se esse é o meu superpoder que eu quero, quem sabe eu posso desenvolver uma característica parecida com a do Lord Vader que eu falei antes que o que o que o Todd usou. Então, basicamente, você vai se perguntando isso e vai anotando isso no papel. Legal. A próxima etapa aqui é você perguntar quem já tem essas qualidades. Quem já tem essa qualidade que eu quero? Qual herói já tem isso? Qual atleta já tem isso? Qual empreendedor já tem isso? Qual pessoa na minha vida que eu conheço já tem essas qualidades e superpoderes que eu quero implementar na minha vida? E, geralmente, esse superpoder é o oposto do que está faltando. Então, se está faltando confiança, o superpoder que eu quero aqui é confiança. Se está faltando decisão, o superpoder que eu quero é ser mais decidido. Se o que está faltando é articulação para falar em público, para conseguir gravar vídeos, talvez o que eu preciso aqui é ser mais articulado. Legal? Então, se pergunta quem é que já tem essas qualidades, qual o herói, e pode ser também uma junção de heróis, e você pode, então, desenvolver um personagem, você pode desenvolver um ego diferente, um ego alterado, um alter ego, para trazer essas qualidades para você quando você quiser performar. Legal? E, por fim, o quinto passo é ter um gatilho. É ter um gatilho, é ter algum tipo de objeto, alguma coisa que você faça ou que lembre você dessas qualidades e desse herói, dessa personalidade que você está implementando. E, por fim, o sexto passo é você honrar o... Eu vou pôr o personagem, legal? Então, o próximo passo aqui é honrar o personagem. E, vamos lá, vamos explicar isso aqui com o exemplo do... do Super Rich. Então, no caso do Todd, ele desenvolveu esse personagem quando ele tinha lá os seus 21 anos e ele estava com dificuldade de fazer acontecer, ele estava com dificuldade de fazer as ligações, de se sentir bom o bastante para conseguir falar em público, para conseguir trazer negócios para a carreira dele. E aí, ele desenvolveu o Super Rich. E o Super Rich, ele tinha... Vamos trazer aqui, vamos copiar aqui... O Super Rich, ele tinha essas qualidades. Ele tinha mais confiança, ele era confiante, ele era mais decidido e ele também era mais articulado. O Super Rich, ele não tinha medo de fazer ligações. O Super Rich não tinha medo de vender o seu próprio produto. O Super Rich era uma combinação de três pessoas diferentes. Era o Superman, o Joseph Campbell e também o Benjamin Franklin. Então, essas três pessoas para o Todd são super-heróis para ele, muito emocionais. O bom mesmo é você encontrar aqui, quando eu pergunto aqui qual é... qual é o super-poder que você quer e quem já tem essa qualidade, é bom você encontrar essas personalidades que você já tem alguma conexão emocional. Então, no caso dele, essas três pessoas, o Superman, o Joseph Campbell e o Benjamin Franklin eram três personalidades que ele amava, que eram... que traziam, que tinham essas qualidades que ele queria naquele momento. E aí, depois que ele criou o Super Rich, não era mais o Todd que fazia as ligações, era o Super Rich. E... qual que era o objeto? O que era o gatilho que ele usava para se tornar o Super Rich e fazer o que tinha que ser feito para fazer o negócio acontecer? O gatilho dele era esse óculos aqui. Então, na época, ele não usava óculos, mas ele queria passar um ar de mais intelectual. Ele queria se sentir mais intelectual, se sentir mais sóbrio, talvez um pouco mais velho também. E aí, ele foi lá e fez esses óculos sem grau. E, no momento que ele botava o óculos, ele passava a ter essas características. Confiança, mais decisão e mais articulado. E o interessante dessa ideia é que ela envolve bastante algo que eu trato bastante ultimamente, que é a parte da hipnose. Como assim, Rafa, hipnose? Isso mesmo. Nesse momento que ele está ativando o Super Rich, essa nova personalidade dele, ele está se auto-hipnotizando para ser mais confiante, para ser mais decidido e para ser mais articulado. E a verdade é que essas qualidades ele já tem dentro dele. Todas as qualidades que você precisa para performar muito bem, persistência, perseverança, todas as qualidades que você precisa para se tornar muito bom em alguma coisa, você já tem. Eu já tenho. O que a gente precisa é ativar ela dentro da gente. E essa estratégia de criar um alter ego é uma forma muito interessante de se auto-hipnotizar para conseguir performar muito melhor naquelas atividades que a gente quer performar. Legal? Então, foi essa aqui a personalidade que ele criou para conseguir desenvolver o business dele, para conseguir dar palestra, para conseguir encontrar trabalho e ele usava o óculos para conseguir fazer isso, para conseguir ativar essas características que vinham junto com aqueles três personagens, o Superman, o Joseph Campbell e o Benjamin Franklin. E, por fim, eu quero trazer aqui, explicar um pouquinho mais essa parte de honrar o personagem. Então, uma vez que ele colocava o óculos ali, ele não podia mais performar como se ele fosse o Todd tímido, que estava com medo e que não conseguia fazer uma ligação. Não, a partir daquele momento, ele era o Super Rich, que era confiante, que era decidido e que era articulado, que sabia vender os seus produtos, que não tinha medo de vender os seus produtos. E aí, a parada aconteceu para ele muito mais tranquilamente, porque agora não era mais ele que vendia os seus serviços, era o Super Rich. E o Super Rich era bom nisso, ele era articulado. Ou, se ele não era bom ainda, ele não tinha medo de treinar até ficar bom. Legal? Beleza. Então, você vê que eu vou me animando aqui com essas ideias, porque são ideias mega interessantes. E, por sinal, eu desenvolvi o Super Rafa. Vamos lá, então, antes de eu falar o próximo ideia, vamos contar um pouco do Super Rafa. Isso aqui vai ser a ideia número... Vamos botar 7.2. Quem é o Super Rafa? O Super Rafa é esse Rafa que você está vendo agora. É o Rafa que usa essa pulseira. Essa pulseira tem vários pedacinhos aqui. É uma pulseira que eu já tinha, mas eu precisava de algum objeto para ativar o Super Rafa. E o Super Rafa, ele é parecido com o Super Rich. Ele também é mais confiante. Ele também é mais decidido. Ele também é mais articulado. E também é o cara que eu estou querendo ser mais ao desenvolver o meu negócio, ao desenvolver esse canal, ao gravar vídeos, ao editar esses vídeos e postar o máximo quantidade de vídeo para te ajudar. Então, ao aprender sobre isso tudo aqui, eu sei que não basta eu aprender a ideia. Eu preciso encontrar formas de aplicar ela na minha vida e ver o que acontece. E aprender a... Onde é que está aqui? Cadê? 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 E aprender a brincar com essa ideia. E aprender a ir vendo como é que ela funciona. Aprender a botar essa pulseira aqui algumas vezes e sentir essa mudança. E no meu caso, os meus... os meus super-heróis não são os mesmos super-heróis do Todd. Nós somos pessoas diferentes. Os meus super-heróis são caras como o Érico Rocha, que é um dos grandes mentores que eu tenho nessa área digital, como o Miles Beckler, que é um americano que também desenvolve negócios digitais e que tem várias características que eu gosto, como o Tony Robbins. E também trouxe o Lúcio, porque eu peguei, lembrei do Lúcio quando eu estava fazendo esse meu processo de encontrar o Super Rafa, de desenvolver ele, desenvolver esse ego alterado. Por sinal, é a primeira vez que eu estou botando ele em prática. Na verdade, não a primeira, porque ontem eu já usei também. Mas, legal. Então, já tem aqui o Super Rafa, é ele que vai estar falando com vocês. E... E é isso. Vamos ver agora a nossa oitava ideia. E a oitava ideia é a seguinte. Tá, Rafa, mas e aí? Eu não vou ser falso ao fazer isso? Eu não vou estar sendo... não vou estar fingindo demais. E a verdade é que... Bom, e a oitava ideia é a seguinte. É aquela objeção clássica que eu já falei antes, mas eu vou repetir aqui, de que... Tá, Rafa, mas eu vou ser meio falso se eu fizer isso. Não vou? E a verdade é que não. Na verdade, você está simplesmente ativando algumas qualidades que você já tem. e você está sendo mais autêntico, porque você está trazendo uma versão de você que já existe, você só está trazendo ela para fora através do... do personagem, mas ao fazer isso você está conseguindo ser o seu melhor. Então, no caso do pai que não estava conseguindo ser pai direito porque trazia o trabalho para dentro de casa, a partir de agora ele consegue ser pai muito melhor, que dá atenção para os filhos, que pergunta como é que foi o dia dos filhos, que dá um abraço, dá um beijo, que talvez ele não fazia aquilo com tanta qualidade. Então, a verdade é que isso aqui é uma ferramenta mega poderosa que várias pessoas de alta performance usam e que você pode começar a usar para conseguir ter resultados muito melhores na sua vida. Seja como pai, seja como profissional, seja como alguém que quer gravar vídeo, quer escrever texto, quer ser pintor, quer dançar, você pode usar isso para qualquer atividade que você está com alguma dificuldade. Legal? E a verdade é que toda vez que você faz algo novo, você precisa praticar aquilo por um tempo até que aquilo fique natural. Então, talvez no primeiro, segunda, terceira vez, não seja tão simples assim ativar esse super-herói que você está sendo agora através desse personagem. você precisa tentar e treinar e fazer algumas vezes para aquilo se tornar natural. E mais uma vez, eu repito, você precisa brincar com essa ideia, você precisa se permitir ser mais brincalhão, ser mais tranquilo em relação a isso e implementar. E aí depois você vê se deu certo, se não deu certo, se você gostou. vamos agora falar da nossa nona ideia e é a seguinte, o poder do uniforme. Então, essa ideia aqui é bem simples. O uniforme que a gente usa muda a forma como a gente se sente. Ou o uniforme que outras pessoas usam muda a forma com que a gente vê as outras pessoas. E para explicar isso, eu quero te contar um exercício, um estudo que foi feito com crianças. Então, esse estudo, ele foi feito com várias crianças e eles deram chaves para as crianças para eles poderem abrir algum cadeado. Só que, nenhuma chave funcionava em nenhum cadeado. E eles pegaram essas crianças e dividiram em três grupos. O primeiro grupo, eles simplesmente disseram tenta abrir os cadeados. No segundo grupo, eles disseram finge que você é um super-herói da sua escolha e tenta abrir os cadeados. e no terceiro grupo, eles pegaram uniformes de super-herói e deram para as crianças colocar. E aí, tinha um que era o super-homem, outro que era o Homem-Aranha, outro era o Hulk, e disseram para eles tenta abrir os cadeados. E aí, o que aconteceu foi bem simples. O primeiro grupo, as crianças desistiram muito rápido. Era um teste, esse era um teste para ver o quanto que as crianças persistiam fazer e tentar abrir os cadeados. Então, o primeiro grupo desistiu cedo, desistiu logo. Alguns minutos depois, as crianças já desistiram. No segundo grupo, essas crianças persistiram mais, mas também não tanto, também pararam logo depois. Mas o terceiro grupo que estava usando uma roupa de super-herói, esse grupo persistiu para caramba. Esse grupo não queria parar de tentar abrir os cadeados. e aí, isso mostra como que as crianças, e não só as crianças, mas se isso fosse feito com adultos também, é bem provável que seria parecido, mas as crianças, elas persistem mais se elas estão usando uma roupa de super-herói. Porque a mentalidade delas começa a mudar também. Elas começam a agir como se elas fossem aquele personagem. E aí, o interessante é que até a forma com que elas falam é diferente. No primeiro grupo, várias crianças falavam assim, ah, é que eu não sou bom nisso, eu não sou bom para abrir coisas no cadeado, para resolver esses problemas. E as crianças que estavam usando roupa, que estavam usando os uniformes de super-herói, eles falaram, caramba, o Batman nunca desiste, eu não vou desistir. Ou eles falavam, o, vamos por aqui, o Hulk, ele vai dar um jeito de descobrir, ele vai tentar quantas vezes for necessário. Então, olha que interessante, a roupa que a gente usa ou quem a gente está sendo muda conforme a roupa. Bom, mas então, basicamente, a forma com que a gente age, ela muda dependendo da roupa que a gente está usando. então, olha que interessante, foi feito também alguns estudos com pessoas de jaleco. Então, o que acontece é que quando a gente vê alguém de jaleco, por exemplo, a gente já assume que aquela pessoa estudou muitos anos, que aquela pessoa já é super-miticulosa, que entende do que está falando, ela já é uma autoridade naturalmente. Legal? E isso é um gatilho, isso já está colocado na nossa mente, para nós que somos aqui do mundo ocidental, isso já é algo natural, isso já é um gatilho que acontece. E, se você coloca um jaleco de médico, você vai começar a agir e fazer o que você faz com aquela personalidade, ou com aquelas características de ser mais meticuloso, ser mais cuidadoso, de estudar mais. Então, uma coisa poderosa é você usar a roupa do que você quer se tornar. Legal? Show de bola! Então, basicamente, vamos trazer aqui a ideia número 10, que eu vou colocar aqui como narrativa. Mas a ideia é bem simples, existe um poder na narrativa, ou seja, da história que nós contamos para nós mesmos. e essa história, ela determina o quanto que a gente age e o quanto que a gente persiste. No caso das crianças do teste de persistência, elas estavam contando duas histórias diferentes. As crianças, sem nada, que simplesmente foram fazer atividade, elas começavam a contar a história de que eu não sou boa nisso. Mas já a história que contava as crianças que estavam usando roupa de super-herói era uma história completamente diferente. E a pergunta é, quais histórias que você está contando para você mesmo? Qual história você pode começar a contar de forma diferente através do uso de uma personalidade diferente? Beleza? Então, narrativa determina... Então, se você ficar contando uma história de que você não é suficientemente bom para fazer aquilo, é bem provável que isso se torne verdade. Mas se você começar a contar uma história diferente, de que você pode se tornar bom naquilo, uma vez que você pratica muito, uma vez que você está disposto a fazer o trabalho duro se necessário, aí a história começa a mudar e você pode começar a ir melhorando nisso aos poucos. Beleza? Show de bola! Então agora, vamos para a nossa última ideia, que é a ideia do ela ganhou a corrida. Essa ideia aqui é bem simples. O Todd, ele vai escrever livros para crianças também, usando essas ideias do efeito alter ego. E aí, uma das coisas que fez ele querer escrever esses livros foi uma das filhas dele. Então, essa filha que eu contei antes a história, então, essa filha que eu contei a história antes, ela também pratica exercício, ela também corre. E teve um dia que o Todd percebeu que ela estava diferente. Então, ela ia ter uma corrida, uma competição alguns dias depois. Na verdade, algumas semanas depois. E o Todd percebeu que ela estava diferente. O Todd percebeu que algo nela tinha mudado. E aí, ele perguntou o que aconteceu? Quem te falou alguma coisa que está te afetando? E aí, ela ficou assim, caramba, como é que tu sabe? E o Todd sabe porque ele já trabalhou por muito tempo com as pessoas e ele tem uma certa intuição com isso. E ela falou que um dos amigos, um dos colegas do colégio falou algumas coisas para ela e ela começou a se duvidar. Ela estava se duvidando se ela era boa mesmo, se ela era suficiente ou não. E aí, o Todd resolveu usar essa ideia do alter ego na própria filha. Então, ele explicou para ela e, no caso dela, ela correu como a Hannah. E a Hannah é um personagem do Patrulha Canina. Então, um dos desenhos que as crianças hoje em dia mais gostam é a Patrulha Canina. E, aparentemente, tem esse personagem que é a Hannah. E a Hannah, ela usa uma coisa na cabeça. Eu esqueci o nome agora. Uma bandana. e a filha do Todd, então, correu a corrida usando essa bandana e ela não era a filha do Todd mais. Ela era a Hannah correndo. E ela trazia as características e qualidades que a Hannah tem. De persistência, de correr, de dar o melhor, de dar o seu máximo. Então, e ela ganhou a corrida no final também. Então, olha que interessante. Mas, legal. Então, vamos lá. aqui, Patrulha. E aí, ele resolveu que ele tinha que escrever livros para as crianças. E, principalmente, porque as crianças já fazem isso naturalmente. E ele quer conseguir influenciar as crianças a continuar usando essa estratégia, essa ideia, para conseguir dar o seu melhor e ser a sua melhor versão, ainda depois, quando ficarem adultas. para elas não perderem essa característica delas de sonhar, de brincar, de fazer e usar essa ideia e estratégia. Show de bola, pessoal. Então, essas aqui são as 11 ideias que eu queria passar para vocês. E agora, eu resolvi fazer aqui dois bônus. Dois bônus são duas ideias extras que podem te ajudar ainda mais com esse vídeo. Então, esse vídeo aqui já está quase no final. Eu vou passar essas duas ideias a mais e depois eu faço a minha conclusão. Beleza? Então, a primeira ideia, essas duas ideias aqui são hábitos que o Todd faz. Então, o primeiro hábito que o Todd faz, que é mega importante, que ele passa para quase todas as pessoas que ele trabalha, é a gente fazer meditação. Então, o Todd falou que lá em 1997, quando ele estava começando a fazer o que ele faz, os mentorados dele, os alunos dele, diziam que caramba, eu perdi o foco durante o jogo, eu não sei porquê, mas eu estou perdendo o foco, estou perdendo o foco, estou perdendo a atenção. E o Todd foi lá e pesquisou e viu que uma das melhores formas de se melhorar o foco e a atenção e a concentração é através da meditação. E aí, desde então, ele usa a meditação para ele e ele também indica para os alunos dele. E aqui agora eu estou indicando para você, faça a meditação. Eu uso meditação, te confesso que não é todo dia que eu faço, mas pelo menos uns cinco dias na semana eu faço meditação. E como é que faz, Rafa? como é que eu faço meditação? É bem simples, você precisa se sentar tranquilo em um local calmo e você respira fundo e solta o ar. E respira e solta o ar. E ao fazer isso, a sua missão nesse tipo de meditação que eu vou te explicar aqui agora é você ficar prestando a atenção na respiração. ou ainda prestar atenção em alguma coisa que esteja acontecendo agora, como algum barulho ou como um calor no corpo ou como alguma coisa que está acontecendo agora. E aí, naturalmente, a sua mente vai começar a divagar, a pensar em outras coisas. E aí a sua missão é observar isso acontecendo e trazer a sua atenção de volta para aquilo que você estava concentrado. Então, no caso da respiração, se você começar a pensar em alguma coisa, a sua missão é simplesmente pegar aquele pensamento e dizer tá, não é o momento agora, deixa ele passar e volta para a respiração. E ao fazer isso, a gente vai desenvolvendo várias coisas, tem vários benefícios, mas um deles é o foco, a concentração. Isso aqui tudo, boa parte dessas ideias que eu estou explicando aqui são embasadas pela ciência e a meditação é uma delas que tem muito estudo científico que embasa isso tudo aqui. Beleza, a próxima ideia aqui é a primeira coisa cadê, cadê? Primeira coisa que ele faz quando acorda. E essa primeira coisa que ele faz quando acorda é uma frase. Essa frase é a seguinte, tenta me pegar. O medo não alcança um alvo em movimento. Eu vou colocar essa parte aqui, tá? O medo não alcança um alvo em... show. Rafa, o que significa essa frase? O que o Todd explica é o seguinte, se você está se movendo, se você está agindo na direção dos seus sonhos, dos seus projetos, de alguma coisa que vale a pena para você, não tem como o medo te pegar, porque você está em movimento e o medo não consegue te alcançar. Ele explica que geralmente o medo chega nas pessoas que estão sentadas no sofá sem fazer nada, que não agem naquilo que aprendem, que estão esperando alguma coisa acontecer. Se esse for o seu caso, talvez o medo te acabe entrando em você e você fica com medo. Mas se você está agindo na direção que você quer, na direção de algum projeto importante para você, é difícil do medo te alcançar, porque você está em movimento. Legal? Então essa aqui é uma das frases de impacto que ele usa para ele mesmo e logo no que ele acorda ele já diz isso para ele mesmo e isso faz ele querer agir, ele querer fazer acontecer. Show? Beleza, então, pessoal. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, onde você aprendeu o que é e como usar o efeito Alter Ego. Eu aprendi isso com o autor do livro O Efeito Alter Ego, que é o Todd Herman. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu realmente dei aqui o meu melhor para te trazer essas ideias de forma simples, de forma prática. Eu sei que eu ainda estou aprendendo a usar esse formato de vídeo onde eu vou escrevendo aqui no meu bloco de notas e vou trazendo essas ideias para você. Mas é isso. Eu espero que você encontre formas de aplicar essas ideias. Essas ideias aqui, como eu disse, pessoas de extrema alta performance usam como a Beyoncé, como o Kobe Bryant. Deixa eu te mostrar aqui. Existem outras pessoas que também usam como o Justin Bieber. O Justin Bieber tem um alter ego também. Aqui tem um alter ego do Justin Bieber. Quem mais que tem alter ego? O Eminem também tem um alter ego. Vamos encontrar aqui o Eminem. Cadê o Eminem? Ó, Roman Zolansky. Mas então, muitas pessoas, muitos atletas famosos desenvolveram alter egos para conseguir performar no máximo da sua potencialidade. E eu realmente espero que você possa usar essa ideia também para conseguir trazer a sua melhor versão trazer a sua melhor versão naquelas atividades que você quer performar o melhor possível. Beleza? Bom, pessoal, mas é isso então. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário. Curte o vídeo se você gostou. E se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!